Música 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 Isso tudo ano de festa aí, olha Todo mundo alegre, todo mundo contente A espécie de vertência O importante é isso aí, fazer o próximo feliz Vamos procurar Música Amigo feio, amigo do povo Estamos ao vivo no bairro da Prata Em Belfor Roxo Amigo feio, amigo do povo 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 Você que tá assistindo aí, ouviu Festa das Crianças aqui no bairro da Prata Traga seu filho, sua filha E venha se divertir aqui na Prata Daqui a pouquinho virá sorteio De várias bicicletas Gratuito Isso aí, quem não sabe é na rua Ao lado do Mercado Berg Vai até aqui Vai até aqui Até 17 horas o evento Vamos lá agora, vamos acompanhar aí Criançadas, vamos fazer um grito de guerra aqui no bolo Bora, bora, bora Bora Ah, é Igor Feio Ah, é Igor Feio Mais alto, mais alto Ah, é Igor Feio Ah, é Igor Feio A vela mais alta ainda que a gente vai filmar isso tudo, tá? Um, dois, três Ah, é Igor Feio Ah, é Igor Feio Ah, é Igor Feio Show de bola, vamos torcer a bicicleta agora, rapaziada Agora aconteceu o sorteio de bicicletas aqui, hein? Saiu o primeiro cupom aqui, ó Atenção aí, ó Número 54805 Número 54805 Número 54805 Dole uma Dole duas Correu, hein? Correu, hein? Correu, corre Feche nossa cola, malandro Outro número, hein? Atenção, número 55325 55325 Vem, vem ao lado de uma levantada, ó Chega pra cá, chega pra cá Alguém aí da produção aí, ó Dá um pega ali, confere aí pra mim, por favor Vem pelo cantinho aqui, ó O número 55325 Número 55325 Número 55325 Tone uma Tone duas Morreu, hein? Acho que tá vendo aqui, calma aí Tá vendo? Vem, volta lá aí pro G, gente Será? Dá pra cá, então vamos pro próximo Atenção aí, ó Número 552345 555234 5-5-5-2-3-4 Tá vendo, alguém? 555-2-3-4 Gole uma Gole duas Morreu, hein? Tá aqui, rapaz Tá aqui, tá vendo? Cês tão fazendo pressão? Tava aqui atrás de mim, ó Chega aí, melhor Quem ganhou foi o mesmo Morador aqui da prata Vai lá, pegadão de excleta Bate palma aí, gente Vou tirar a foto Vou tirar a foto Vamos pra segunda a bicicleta, hein? Dá tempo, tem mais sorteios aí Várias bicicletas Vamos pra segunda a bicicleta Muito obrigado, Maradona Da festa básica, pela moral, tá? Tamo junto, irmão Vamos lá Vamos lá, mais um número, rapaziada Só sai 555, tá? Pega o copo ali com o Ivo Tá feliz, né? Tá maior, cara? Tá maior, cara Pega a bicicleta Pega a bicicleta Foi o calma Parabéns, calma Fala barulho Pro calma aí, gente Vamos forçar mais uma É a terceira bicicleta Outro número Mais um número aí, ó Mudou agora Número 54748 54748 Acho que chegou aqui, ó Viu, tá gritando? Número 54748 548 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 648 648 648 548 648 648 648 648 748 648 648 748 748 748 748 748 748 748 848 748 848 748 848 848 848 848 848 948 948 948 948 948 1148 1149 Mais uma bicicleta, tira o número maneiro aí Número 55714 55714 De novo Os comerciantes da localidade ajudaram Arrecadaram dinheiro aqui para a compra das bicicletas, brinquedos E foram sorteados O número tá certinho, 5, 5, 7, 14, segura aí O número tá vindo, tá dirigente Vou entregar essa bicicleta Vou fazer o sorteio de uma cesta básica na sequência, tá gente? Calma, tem mais bicicletas, tá tranquilo Meu sorteio comente, sinta básica Olha, ele está compagando agora Estamos aqui falando dessa festa maravilhosa O cara é bom E tamo junto Vou transferir meu título pra ver o forro Só pra botar no higo feio 2020 é higo feio na cabeça É mulher Vamos fazer o nosso livro de guerra de novo Pra sair o nosso livro de guerra de novo Como é que eu entrei você, rapaziada? Ah, é higo feio Ah, é higo feio Mais alto Ah, é higo feio Ah, é higo feio Ah, é higo feio Ah, é higo feio 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 Ah, é higo feio Ah, é higo feio Foi a Maria Clara, gente Vou fazer o barulho pra Maria Clara aí Toma mais um grande escravo aí pra fazer uma foto, Maria Um grande escravo aí pra fazer uma foto, Maria Um grande escravo aí Vai ter um sorteio de cesta básica aqui. Calma, criançada, já tem bicicleta aqui. Vamos sortear a Remarão, vamos sortear logo duas. Uma pra cada um, né, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eles me comprimem, não. É a minha bota. Olá, pessoal. Número 36220. Número 36220. Quero. Agradecer a presença do nosso amigo, nosso vereador de Nova Iguaçu, Filipinho Rádio chegou aí agora. Alô, Filipinho. Chega pra cá, irmão. Já vem participar da brincadeira. Chegou aqui, ó. 36220 aqui, ó. Confere aí, tá certinho. Cadê? Quem foi? Bota aqui pra dentro. Nosso amigo, nosso vereador de Nova Iguaçu, Filipinho Rádio. Aqui, ó. Estamos aqui ao vivo na festa das crianças, aqui no bairro da Prata, em Belco Rojo. Transmitindo pra vocês o sorteio de bicicleta, de sexta-feira. A presença aí do vereador de Nova Iguaçu, Filipinho. O que é 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 Vamos trabalhar mais o número aí Vamos forçar mais uma junta básica aqui, pessoal Porra aí, porra aí, irmão Vamos aqui Olha lá, Ingrid, dá tchau, Ingrid Olha, estou feito mais uma junta básica Tira o número aí e vou para esclatar Para a gente juntar o número aqui Vamos lá Chegou o número aqui, ó Número 13304 Número 13304 Aqui já, aí pertinho, ó Chega para cá, meu parceiro, rapidinho, corre aqui Ainda tem muita Vai que dá E esse número aí, gente, é para bicicleta também Mão já se feita, ela falou Aqui, certinho Ó, quem ganhou foi o Serafim com o fusão E não pode trocar cesta básica por cerveja Pelo amor de Deus Tira foto, cara Tira foto, cara Ai, meu Deus do céu, cara Tá aí, hoje Tá aí Acabou mesmo? Ó, daqui a 15 minutinhos Aí a gente volta com o torteio de bicicleta Vamos cortar o bolo Vamos cortar o bolo lá Vamos cortar o bolo Aqui, ao vivo, aqui Na rua Modista, ao lado do Mercado Berg Acompanhando a festa das crianças Cadê a Rosana? Ó, nossos amigos Patinho Vai, gente Do GND Thiago Relaborado, rapaz A gente vai fazer aqui a bolsa R$ 4,50 Dinheirozinho, não, não R$ 4,50 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 R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?